Rapaziada, começando outro vídeo aqui Isso aqui é a parte 2, já estamos no meio do mar Rapaziada, vai naquela ilha lá, ó Vai naquela ilha O cara deixou nós lá, né? Então vai lá Só que aqui, gente, o oceano não tá bravo Mas tá no meio do mar, mano Então, vamos devagarzinho Pra nós não tombar, porque parece que se tombar aqui Os caras não vão resgatar não, Kevin É, né? Aí é nóis por nós mesmo, cara Então bora Já tá olhando de lado, hein? Os caras loucos, tá quente Mas vai devagarzinho Não tem trigo, gente Tá lendo, né? Hã? Tá lendo aqui no trigo Tem confiança Isso aqui é a parte 2, gente Isso aqui é a parte 2 do vídeo, hein Mano, mas tá no meio do oceano Eu tô no Pacífico Eu tô no Pacífico Não, não é gostosinho, velho Ó, nós tá chegando na ilha Nós tá chegando na ilha O cara Deu o cursinho pra Naelina E tá aqui, ó Nós tá indo, agora eu peguei a confiança Porque ela tava com medo, né? Agora, agora já tem a mãe Ele não tem a mãe, não entra não Ele joga, sério, ó O bagulho aqui, ó Ele joga, você tem que jogar de acordo com O que tá a água Você olha a água na frente ali, ó Você vai nela Ó Vamo lá Só não pode correr muito Ó, ó, toma, 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 toma Um peixe! Vé, ó gente ali, ó Nossa, o cara é louco, velho Aquele botezinho ainda não, você é louco Vé, se toma um batezinho, você não vai vir não, velho? Vé, se toma um batezinho, você não vai vir não, velho? Se toma um batezinho, você não vai vir não Ah, mas tá fazendo o quê? Nada, nada Não pode ir perto da pedra Vamo lá, gente, ó Vamo lá, gente, ó Mas ela tá chegando Vamo chegando Vamo chegando Vamo por aí, gente A minha família Quero ver Ah, eu já seguia roupeando Tá, tá fracinho Tá, tá bonitinho Tá, pronto, ó Ó, ó Apagado É uma sensação... Cara do céu Você deve imaginar a sensação dirigindo, você deve ser bem melhor. Não, o bagulho é assim. Mano, tem um bagulho de segurar aqui atrás, mas não é a mesma coisa, mano. Tem que segurar aqui na pessoa, mas com confiança. Gente, o bagulho é lindo, hein, velho, olha isso. Olha a paisagem. Estamos chegando, hein. Olha, tem uma amostra aqui também. A piupa, mas tá louco, cara. Aqui tá bravo. Habilitação pra quê, cara? Isso é louco. Hã? Pode correr louco, viado. Aqui tem muita onda, ó. Pode ficar bravo, ó. Tem que ter uma tensão. Ah, porra! Eita, perita! O pior. Máquina chega. Vai de ladinho, vai acelera-se. Tô. 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 Vai, 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 vai. Não, né? Não, tá paimão. Será que dá pra ir? Vai, acelera. Bate assim. Tê, acelera, 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 acelera. Vai embora, vai embora, vai embora, viado. Vai, aproveita que não tá vindo onda. Vai, cara. Ah, porra, percebeu isso?! Vai, nós tá chegando já. Não, não, não é um Hybrid. Tem que caber a moralzinha quando chegar. As ondas fortes. Vai, vai embora. Olha as mulheres lá Estou vendo a mulher Chegamos na Ilha das Mulheres Olha ali, olha ali Ali, olha ali, a frente é mais baixo Lá na frente Ali, olha Vamos perguntar pra ela Onde que tem um posicionador Vamos perguntar Caralho, moça Sabe onde tem um McDonald's aqui? Sabe? Obrigado Será que tem muita pedra aqui? Não, é sério Eu vou ali, eu pulo ali Vamos ali, olha Dá pra ir mais um pouquinho? Não posso Mas tá falando o que ali? Hã? Futebol Não Olha, vai lá pegar Água Não 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 tá nada, Zé Rapidão Rapaziada, vai ali pegar água pra ela Olha que ela falou que tá com 170 Que ela tá ali Dá uma mochila aquela mochila que ela quer É, a mochila que ela quer Vai lá Olha aí Dá a mão pra ela aí Mô A mocinha ali na frente falou que tá com a mochilinha dela aí Ali ó Hã? Ixi Então caiu então Então caiu Vai lá Não tá com ela 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 Eu já peguei um jeito aqui Pensei que ela ia pedir um favor de carregar ela É Ela fala que chega lá perto do lado, é A melhor Tira uma fotinha ali, ou tira uma foto do seu, subo lá em cima e tira uma foto Ah, não vai dar Ah, dá pra tirar do celular É ali ó Dá pra tirar com a caçangra mesmo? Eu entro com a caçangra na água, o seu celular não dá pra ir com a caçangra na água Aí que tá pechando aí, pô, hein Pega ela aí Tem muito peixe aí Hã? Aí sim Ela falou que... Vamos voltar arregaçando, cara Vamos voltar arregaçando Aqui como ele fica bravo Hã? Aqui como ele fica bravo Hã? Aqui como ele fica bravo Tá boa, velho Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acabou aqui na sua rola Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica tudo do que Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau